Aqui em outro você vai encontrar descontos especiais em toda a linha Mitsubishi zero quilômetro E hoje nós vamos te contar dessa SUV, a New Outlander 2018 Anacleto, esse carro tá fantástico Fantástico, fantástico É um carro de 7 lugares, teto solar, 9 airbags, freio ABS com EBD e base, partidas no botão O carro é maravilhoso E gente, tá com uma promoção até o dia 31 Até o dia 31, temos um bônus de 4 mil reais E olha, você encontra aqui versões a partir de 134.990 Além disso, você tem toda a linha Triton com taxa zero Não perde tempo porque o atendimento aqui é pra lá de especial Avenida Presidente Vargas Número 815 Telefone Anacleto 211-8787 Venha você também, entre de cabeça no mundo Mitsubishi